Dormindo aí, gata, peraí, tá dormindo aí, tá? É uma espécie de exagero, gata. A senhora dormindo aí dentro da caixa do leite, não é verdade? A senhora fica dentro da caixa do leite, é exagero. Não é exagero a senhora aí dentro dessa caixa. E aí E aí Obrigado.